Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. Madeira estará uma vez mais com casa cheia para a passagem de ano. O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, em declarações à ATSF Madeira, dá conta de uma ocupação de 100%. A melhor forma de encerrar um ano de recordes com um novo marco numa população flutuante de 90 mil pessoas. Este é um ano de casa cheia no 31 de dezembro. Temos a perspectiva de ter uma ocupação plena de toda a oferta hoteleira e do alojamento local da Madeira. É essa a percepção que temos, baseado nos contactos que fizemos junto do sector, que habitualmente auscultamos para antever a ocupação nestes períodos de grande afluência à Madeira. Além disso, é a melhor forma de fechar o ano, um ano inesquecível, um ano em que a Madeira restou todos os máximos possíveis até hoje em 200 anos de história do turismo, quer seja ao nível da ocupação, ao nível da rentabilidade do sector e do preço que se praticou na Madeira. Portanto, é um ano em que a Madeira cresce muito em quantidade, mas cresce muito em valor. É sem dúvida alguma, como dizia, a melhor forma de fechar o ano, tendo agora a 31 de dezembro a maior afluência possível aqui à região autónoma da Madeira, que junta aos cerca de 60 mil pessoas que estarão em terra, outras 30 mil que virão, entre tripulantes e passageiros, que virão nos oito navigos que assistirão à passagem do ano aqui na Madeira. Portanto, vamos ter uma população flutuante de cerca de 90 mil pessoas, o que é também um número nunca antes experimentado pela Madeira. O governante releva o crescimento em valor que permite desenvolvimento num setor que ainda está a recuperar do período de pandemia. Esta rentabilidade é necessária para se manter o produto atrativo. Significa isto investimentos de manutenção, de requalificação, de conservação de toda a infraestrutura ligada ao turismo. E porque é muito importante que essa rentabilidade seja também distribuída por toda a cadeia, significa isto, que se remunere melhor todos os colaboradores do sector. E por isso estão criadas condições para que isso possa acontecer na sequência de um ano que ficará para a memória de todos. O Governo General empenhou-se fortemente neste salto que o turismo procurou dar durante o ano passado e fundamentalmente este ano em que se consolidou essa trajetória. Foi um investimento público muito relevante, acompanhado pelo sector privado, que naturalmente do conjunto da atuação resultou este sucesso. Eduardo Jesus a confirmar que a Madeira vai estar cheia para receber o ano novo, factua em evidência na manchete do Jornal Económico de hoje, que dá conta de que os hotéis da Madeira são os que têm os preços mais altos para este Réveillon com ocupação plena. Apesar de um inquérito da Associação de Hotelaria de Portugal apontar que no período de Réveillon haveria uma quebra de 18 euros no preço médio da região, que passaria de 268 euros em 2022 para 250, a Savoy Signature registra mesmo num dos hotéis um crescimento de 100% no preço médio por quarto. O bom tempo na Madeira, em particular no Funchal, deverá predominar nestes derradeiros dias de 2023, na passagem de ano, entre 31 de dezembro e 1 de janeiro, a temperatura do ar deverá subir ao ponto de proporcionar uma noite amena para o espetáculo pirotécnico e celebrações de ano novo, segundo avanço ao delegado regional do IPMA na Madeira, Vítor Prior. Os próximos dias, até o início da próxima semana, portanto, que inclui o dia 1, prevê-se tempo ameno, isto é, temperaturas máximas da ordem dos 22 graus, mínimas 17, portanto, no Funchal, e no dia 31 e dia 1, a temperatura poderá subir acima dos 22 e chegará mesmo até próximo dos 24 graus. Para o dia 1 e nos dias seguintes, mas principalmente no dia 1 está previsto alguns águaceiros, em geral fracos e mais prováveis nas regiões montanhosas, portanto, mas no dia 1 já a partir do fim da manhã. Na passagem de ano, pelo menos neste momento, eu não sei porquê que ocorra precipitação. O vento, em geral, será fraco só no dia 1 também, mas já a partir do fim da madrugada, a princípio da manhã, é que o vento poderá aumentar ligeiramente, mas nada de muito significativo. Portanto, estou a resumo, prevê-se uma passagem de ano adequada às festas que estão previstas. Para o mar, prevê-se ondas de noroeste, na costa norte e de sudoeste, na costa sul da Madeira, entre 1 e 2 metros, sendo que durante o dia 31 e até o fim da manhã do dia 1 deverão ser na ordem de 1 metro, aumentando progressivamente para cerca de 2 metros no final do primeiro dia do ano. Boas perspectivas para os 8 navios que vão embelezar a Baía do Funchal na passagem de ano, metade dos quais parte logo após o fogo de artifício. Esta semana festiva vão passar pelo Porto do Funchal 14, navios de cruzeiro, um festival de paquetes que tem intervalo de escalas apenas no dia 30 de dezembro. Na tradicional mensagem de Natal do Governo Regional, o líder do Executivo, Miguel Alpequerque, vincou aos madeirenses que 2023 foi um ano bom para a Madeira, com progresso e paz. Madirense e porto-santenses, o ano de 2023 foi um bom ano para a Madeira. Tivemos paz e progresso. Atingimos o maior crescimento económico de sempre, a taxa de desemprego é a mais baixa desde os 16 anos. Temos paz social e temos um rumo para a nossa região. Agradeço a todos vós o vosso trabalho e a vossa dedicação. Queria endreçar um forte abraço à nossa comunidade na diáspora e dizer a todos vós que vamos continuar a trabalhar convosco em prol do desenvolvimento da nossa terra. Queria desejar a todos um santo Natal e um próspero ano de 2024. Já o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, na sua mensagem de Natal, vincou que, neste tempo de alegria, devemos olhar para o mundo, refletir e agir para que sejam corrigidas as injustiças sociais. Madeirenses e portocentenses, todos os anos renovamos os votos de paz, de concórdia e de solidariedade que sempre nos são propostos pelo nascimento de Jesus que acumulamos para estes dias. Nesta altura estamos diferentes, mais alegres, mais próximos da família e mais atentos aos outros e juramos que será assim ao longo de todo o ano e que as nossas comunidades e este nosso mundo será melhor e mais justo para todos. Infelizmente, os factos estão aí a desmentir algumas destas promessas e acredito que também dos nossos desejos. Conflitos, guerras, tensões, instabilidades, crespações, radicalismos, crises políticas e económicas, medos e incertezas continuaram a marcar este ano que caminha para o fim. Por terra ficaram muitos, perderam a vida, outros que tiveram de abandonar as suas terras e ainda outros que viram a sua vida afetada pelo aumento do custo de vida, pelo brutal crescimento das taxas de juro e por um empobrecimento das suas famílias. Mas não basta apenas assistir estes factos. É preciso que todos, mas mesmo todos, possamos trabalhar para reduzir uns níveis de pobreza e de exclusão social que concretamente afetam a sociedade madeirense. Felizmente, temos taxas de crescimento económico e de criação de emprego assinaladas na Madeira. Mas não podemos estar satisfeitos com a situação de pobreza de muitos cidadãos e com a realidade de muitos trabalhadores que não ganham o suficiente para fazer face às suas despesas mensais. Assim como devemos trabalhar para reduzir ao mínimo o trabalho precário no emprego dos jovens e os baixos salários. Duas das razões que levam a que muitos dos nossos melhores não consigam afirmar-se na nossa comunidade e decidam sair das nossas ilhas. Mas se uns partem à procura de melhores condições de vida, existem outros que procuram a Madeira em cada vez o maior número para aproveitar as oportunidades de emprego criadas pela nossa economia. Temos de estar atentos ao acolhimento e à integração destes imigrantes que vêm de culturas e de religiões diferentes das nossas mas que têm todo o direito de fazer parte da nossa comunidade. Aos nossos imigrantes que continuam a afirmar o nome da Madeira por esse mundo fora e que se encontram longe da Terra-Mãe dirige uma saudação especial e a certeza de que nunca vos esquecemos e que sempre são bem-vindos a estas vossas ilhas. Neste Natal lembro também as crianças e os idosos que se encontram institucionalizados e os doentes que muitas vezes não têm uma visita nem uma mão amiga que lhes afaga as dores e as mágoas de uma vida amargurada. Pensemos neles todos e façamos deste Natal para além da festa que tanto prezamos uma dádiva aos mais vulneráveis aos descartados àqueles que ficaram nas margens do desenvolvimento. Essa foi a mensagem do nascimento do Salvador há mais de dois mil anos e como ela permanece tão atual apesar de passado tanto tempo. Em meu nome e do Parlamento da Madeira desejo de si e à sua família um santo e feliz Natal e um bom Ano Novo. O senhor não é Rodrigues a destacar o crescimento económico da região mas a lembrar que este é também tempo de reflexão. Há cada vez mais casos de evasão fiscal no transporte dos bens de consumo podendo tal significar o crescimento da economia paralela no ano em que o movimento de dinheiro atinge valores recorde na Madeira. Este é o quadro que espelha o resultado operacional da GNR. O número de infrações fiscais e aduaneiras nas mercadorias em circulação aumentou entre 79% entre 1 de janeiro e 30 de novembro ultrapassando o registro de todo o ano de 2022. De acordo com os dados do Comando Territorial da GNR a que o diário teve acesso nos primeiros 11 meses deste ano foram levantados os 2.719 autos de contraordenação por infrações fiscais e aduaneiras verificadas em flagrante no decurso das ações de fiscalização rodoviária. Não estando incluídos neste registro os resultados operacionais de dezembro, mês em que tradicionalmente aumentam muito as mercadorias que entram e circulam na região, é de relevar o facto deste número superar largamente os 1.516 autos de contraordenação fixados em todo o ano de 2022 correspondendo a um aumento de 79,4% nas infrações. No desporto, depois da pequena pausa natalícia de três dias, o plantel de futebol profissional Alvinegro regressou ontem aos treinos dando início à preparação para o jogo deste sábado frente ao Porto B. Pela sala de imprensa passou o lateral José Gomes que vincou a boa imagem deixada pelo Nacional de frente ao Braga. Jogamos contra uma equipe que há pouco tempo jogou contra o Real Madrid em Nápoles em Nélon-Berlin e vieram aqui ao Achopana e nós demos uma boa imagem. Lutamos pelo jogo em si, damos luta ao Braga e acho que é essa a imagem que tem de ficar. Relativamente à partida deste sábado José Gomes está preparado para um jogo difícil. É um jogo difícil. Metade daqueles jogadores são o futuro do futebol do Clube Porto. São meninos com muita qualidade. Particam um bom futebol mas obviamente nós encaramos todos os jogos para ganhar e é isso que vamos fazer. Vamos lutar pela vitória obviamente. Acho que por muito que podem rodar muitos jogadores mas sabemos o estilo de jogo que é ter muita bola praticar muito o jogo em passe por isso nós vamos preparados para o que vem. Esta manhã houve novo treino no Estádio da Madeira na preparação para o embate deste sábado às 11 da manhã frente ao Porto B. Foi a Informação Regional com Sofia Carraca Teixeira.